E para aguentar essa onda de calor, muita gente apela para o ar condicionado em tempo integral. As geladeiras e refrigeradores precisam de mais energia para dar conta de conservar os alimentos frescos. Nessa época, o consumo de energia aumenta. A equipe da nossa parceira TVCI conversou com um especialista para dar dicas de economia. Ligar o ar condicionado, acender as luzes de casa ou até mesmo usar o secador de cabelo podem gerar prejuízo no bolso, quando falamos em consumo de energia no verão. Em alguns casos, a troca de lâmpada pode ser um bom aliado, se tratando de economia. As lâmpadas incandescentes e fluorescentes que a gente tinha há algum tempo atrás, hoje podem ser trocadas por lâmpadas LED, que representam até 80% de economia em relação à tecnologia anterior. Então é uma dica básica, mas ela traz um resultado muito significativo na fatura de energia elétrica. Em relação à iluminação ainda, é importante sempre buscar utilizar a luz natural. Então, quando a gente utiliza a luz natural, não é necessário a utilização de tantas lâmpadas ligadas simultaneamente e isso traz um impacto também significativo no consumo de energia. Mesmo com esse calorão, muita gente ainda liga o chuveiro elétrico para temperar a água. Outro vilão da energia é a geladeira. Como ela é utilizada a todo momento, ela precisa de mais potência para resfriar os alimentos e bebidas. Mas é o ar-condicionado que faz a energia ficar lá nas alturas. Como o ar-condicionado é justamente um desses maiores vilões, focar no uso consciente desse equipamento é muito importante. Uma das dicas é justamente você ter uma regulagem de temperatura que não seja tão excessiva, não deixe o equipamento funcionando de forma excessiva. Então, é recomendado que se utilize uma temperatura na faixa de 23 a 24 graus. É uma temperatura que é agradável, ela não vai congelar o ambiente, mas é uma temperatura que é agradável e traz esse nível de conforto sem utilizar de forma excessiva o ambiente. Uma das dicas preciosas para comprar o seu eletrodoméstico está no selo, que indica a letra de economia de energia. Isso vale para as geladeiras e, principalmente, para o ar-condicionado. Quando o consumidor vai adquirir um equipamento novo, a recomendação é sempre buscar equipamentos que tenham selo A, ou no caso de geladeiras, agora a gente tem selo A+++, que ele tem um consumo 30% até menor do que o selo A, e equipamentos com selo Procel. Então, essa é uma dica aí sempre que for comprar eletrodoméstico, seja geladeira, ar-condicionado, até outros equipamentos, como máquina de lavar roupa, enfim, todos os equipamentos elétricos e eletrodomésticos, a gente tem classificações e é muito importante buscar essa classificação de eficiência.